26, 34 Nossa, mano, fugiu, velho Arrombado Também não Não, calma aí, calma aí, tem uns caras ali em cima É, tem gente lá, eu acho Vai jogar lá então Olha o outro ali na porta Ali ó Ali em cima, ali em cima Ali em cima, ali em cima, ali em cima Ali em cima, ali em cima F*** 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 Mano, eu acho que vou soltar uma zípera ali em cima Aqui F*** 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 Tô ouvindo o cara. Eu acho que ele tá lá em cima ainda. Para de se mexer, Kazoo, para de se mexer. Não, não, era o Kazoo. Tem alguém dando agachado aqui perto. Tá bem ali. Tem que tomar cuidado aqui, velho. Eles tão querendo ruxar. Eles tão ruxando. Aqui, ó. Derrubei a Bangalore. A outra aqui, ó. Tô usando o kit médico. Eita porra, tem um Bloodhound aqui comigo. Bloodhound tá no cocô. Calma aí, tem um cara aqui atrás. Me derrubei. Ai, o Bloodhound. Ae. Eu vou ter que usar a escudo. Cadê os caras? Tá lá dentro? Vem aqui. Cobre aí, cobre aí, Gustavo. Cobre aí, cobre aí. Cobre aí. Tá, mas só fica olhando, pô. Aí vai. Cobre aí. Só fica olhando. Tem um viado que tá aqui ainda, hein. Fica esperto. Certeza que... Ó, tá ali em cima, ó. Tá aqui, ó. Tá nesse canto aqui, ó. Nossa, tomou de dois, otário. Não caiu, né? Ali, ó. Mano. Em cima. No andar de cima. Ae. Joga mais pra esse lado aqui, ó. É, eu não tenho nada aqui também. Mano, vamo roxar nesse filho da puta. Aqui. Não, não, não. Aqui. Eu solto uma zip lá, pô. Eu solto daqui do canto uma zip. Ah, não gasta granada. Alguém tem granada ainda? Não. Vai, taca a zip, taca a zip lá. Eu vou jogar daqui, hein. Lá em cima, ó. Pra ele não poder pegar contra. Vai que eu vou dando cobertura daqui e vocês vão indo. Eu vou atirando daqui. Tá quebrado, tá quebrado. Ó o outro cara, o outro cara indo aí. Tem mais gente... Não, foi da puta aí embaixo, cara. Eu tô no sangue, eu tô no sangue, eu tô no... Eu tô no gás. Aqui, ó. Alguém tá de Lázaro. Ganhamos, porra. Não ganhamos, me levanta. Aqui, 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 atrás, atrás. Me usa o descubro. Ae. Esse é o de Lázaro. Ai, carai, que inútil. Ai, carai, que inútil. Que inútil do gás, né. Caramba. Caramba.